TV Búzios entrevista o presidente da Câmara, vereador João Carlos Alves de Souza, o cacalho, no programa Face a Face. Abertas inscrições para o concurso que vai eleger a Musa Búzios 2017. As praias Azeda e Forno se preparam para receber o selo Bandeira Azul. A Academia Brasileira de Belas Artes inaugura exposição no Espaço Cultural Zanin. Tubarão de 2 metros assusta banhistas na praia de João Fernandes. Momento do esporte com o comentarista Alex Cheg. E a série Crônicas de Búzios desta edição é a Praia Gorda. Está no ar mais uma edição do Noticiário Repórter TV Búzios. Com notícias de armação dos Búzios do Brasil e do mundo. Olá, você vai acompanhar nesta edição as notícias que foram destaque em armação dos Búzios. O programa Face a Face da TV Búzios entrevistou esta semana o presidente da Câmara Municipal, o vereador João Carlos Alves de Souza, o cacalho. Foram abordados temas de grande importância para os Búzios, entre eles, saúde, ações e futuros projetos. Além de explicações sobre os desdobramentos da política atual de armação dos Búzios. Você vai assistir agora alguns dos momentos da nossa entrevista com o cacalho, gravada no gabinete da presidência da Câmara. Acompanhe a entrevista completa, você encontra em nossa programação. Você acompanhou desde o início, a gente revogou várias leis, vários artigos que a gente achava que era importante revogar. Quando começamos, a gente tinha maioria na Câmara, hoje não temos mais. Mas aproveitamos bem esses momentos que ficamos com maioria na Câmara. Confesso a você que esperava que ia ser mais tranquilo, que não ia ser tão trabalhoso, tanta dificuldade. Temos vereadores bons dentro do município. A gente está, você viu, a gente criou um fundo legislativo, foi aprovado por todos. Eu estou correndo atrás, junto com os vereadores do prédio da Câmara. A gente tem uma expectativa esse ano de economizar aproximadamente 800 mil reais, que será depositado nesse fundo. A gente não pretende mais devolver à Prefeitura. Hoje, com esse fundo, isso nos possibilita isso, a gente fazer esse depósito e guardar esse dinheiro. Não tem como construir o prédio num único exercício, com a sobra de um único ano. Então, esse fundo é justamente para isso, para a gente juntar o dinheiro e fazer a Câmara. Eu acho que a partir do ano que vem, a gente vai ter uma novidade boa para o Busiano, que é o início da obra do prédio da Câmara. Uma obra tão esperada, tão sonhada pelo Busiano. Estão abertas inscrições para o concurso que vai eleger a Musa Bus 2017. A coletiva de imprensa aconteceu na Mansão Lagos, em João Fernandes. A TV Bus esteve presente e entrevistou a embaixadora do concurso, Nicole Veloso. Vamos assistir. Estamos aqui com a Nicole Veloso. Ela vai falar para a gente um pouquinho da expectativa dela para esse concurso. Boa noite, meninas, tudo bem? O objetivo do concurso é dar visibilidade a novos talentos no mercado. E aquelas meninas que pensam em entrar no meio artístico, não só como modelo, mas como atrizes, produtores. Gente, esse concurso vai ser um arraso. Então, se inscreva no site musabusos.com e boa sorte. Espero todas vocês lá. Você sabe o que significa o selo internacional Blue Flair, a bandeira azul? Preste atenção. As praias de búzios, porno e azeta vão passar pela primeira vez por uma série de avaliações a fim de receber o selo da bandeira azul. O certificado leva em conta a análise da qualidade da água do mar, a preservação do meio ambiente, a informação, educação ambiental, entre outros. Caso sejam aprovadas, ambas as praias receberão a licença para ostentar a bandeira azul. Excelente notícia e belo trabalho da Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico. A TV Búzios registrou em nossa entrevista com o secretário César Fernandes a explicação da bandeira azul no início desse projeto. Vamos viver agora. A bandeira azul, ela se enquadra numa tentativa de ordenar tudo isso? E como a gente vende a praia, como a gente está entregando a praia. Eu lembro, Kátia, que quando eu cheguei aqui há 20 anos atrás, a gente tinha 30 e poucos hotéis. O crescimento de lá pra cá foi exponencial, foi muito veloz. A gente não conseguiu acompanhar o crescimento disso. E hoje a gente realmente, a gente tem as praias que não estão com o ordenamento que deveriam estar. Algumas muito melhores, outras com muitos problemas. Mas o que é mais bacana é que a gente está identificando e está criando caminhos pra isso. A bandeira azul é uma certificação internacional que se chama Blue Flag. No Brasil hoje a gente só tem 5 bandeiras. A gente tinha 6, uma. Jureira Internacional acabou de perder. Então a gente só tem 5 bandeiras no Brasil. E o nosso projeto é ter 17 embuses até a quarta fase do projeto. Deve acabar daqui a 3 anos. É extremamente ousado. A Academia Brasileira de Belas Artes reuniu consagrados artistas na inauguração da exposição que acontece no Espaço Cultural Zanini. Entre os muitos convidados para a abertura da exposição, destacamos as entrevistas com a presidente da Academia Brasileira de Belas Artes, senhora Vela Gonçalves, e o ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Carlos Alberto Parreira, que é também pintor e colecionador de obras de arte. Vamos assistir as nossas entrevistas. Neste momento nós estamos com a senhora Vera Gonçalves, ela que é a presidente da Academia Brasileira de Belas Artes. Nos conte um pouquinho sobre a Academia. Vamos lá. A Academia é um órgão consultivo do governo federal e municipal. É uma entidade sem fins lucrativos e que abriga mais de 200 artistas que são eleitos por indicação, por avaliação de suas peças, de suas obras, de suas exposições nacionais e internacionais. Ela tem uma formação de obras com acervo internacional e os artistas são, na verdade, pessoas qualificadas, muito qualificadas. E é demais, é isso. Grande Parreira, que alegria estar te entrevistando, que honra. Nos conte um pouquinho sobre as suas felicidades aí no mundo do futebol, com bom o tempo, não? Olha, eu trabalhei no futebol durante 45 anos. Foi o meu sonho desde criança, ser um preparador físico. Nunca pensei em ser técnico, mas a profissão me levou a isso, os caminhos diferentes, né? Acharam que eu tinha jeito, um dia me deram a seleção do coelho para ser internador, nós tivemos sucesso e tal. Eu fiquei lá 14 anos e acabei me tornando campeão do mundo, técnico de várias seleções, 10 copas do mundo. Então, o futebol, para mim, é a minha vida. Muito bom, muito bom. E, com certeza, você que está nos assistindo, não pode deixar de compartilhar, já vou avisando, se inscreva no nosso canal. E, Parreira, chegou até o nosso conhecimento que você é um grande colecionador de artes. O que te levou a isso? Olha, também é uma coisa muito natural, muito pessoal. Desde criança eu gostava de desenhar, gostava de olhar vídeos de cultura, de coisas pelo mundo, de fotografia, de paisagens, de esculturas e tal. E depois eu comecei a viajar e comecei a colecionar artesanato, de todas as partes que eu vou. Eu tenho na minha casa uma coleção de muita coisa e, principalmente, a arte de quadros. Eu tenho uma coleção razoável de quadros, gosto de colecionar e gosto também de pintar. Aprendi com o meu mestre Romanelli. Eu gostava de desenhar e ele me ensinou a pintar. E já fiz algumas exposições, duas. E tudo isso, agradeço ao Romanelli, que me ensinou como usar os pincéis, como fazer a perspectiva, como usar a luz e a sombra. Então, é uma coisa que me dá muito prazer. É um hobby que me estimula muito. Um tubarão de aproximadamente 2 metros veio nadar na praia de João Fernandes, assustando um grande número de banhistas que estavam no local. A visita do tubarão do tipo martelo, segundo os especialistas, foi considerada isolada, sem riscos para a população. Biólogos e especialistas em vida marinha deram validade ao vídeo, que você vai assistir agora. Nós vamos para o intervalo com apoio cultural e voltamos em seguida para o momento do esporte com o comentarista esportivo Alex Sheik. A tecnologia transforma uma sala de aula. Transforma o improvável em possível. Transforma o observar em viver. Transforma conteúdo em interesse para o aluno. Transforma o conhecimento em desenvolvimento. Transforma a educação em parte de você. Positivo tecnologia educacional. Ajuda você a transformar ou ensinar em aprender. E agora, o Alex Sheik, nosso comentarista esportivo, já está aqui no estúdio do repórter TV Buses, mais uma vez aqui. A gente agradece a sua presença para falar para a gente um giro aí rápido sobre tudo aquilo de importante que aconteceu essa semana no mundo do esporte. Sheik, mais uma vez, obrigada. Eu sei que você tem aí algumas coisas importantes para falar sobre o futebol. Fala aí para a gente. Bom, Cátia, é sempre um prazer estar aqui. Toda vez que me convidar, eu vou estar aqui com vocês. A gente vai falar do Brasileirão, mas continua a mesma coisa. Continua o Corinthians em primeiro. Continua dez pontos de diferença para o segundo colocado, que é o Grêmio. E depois do Grêmio, Santos, Palmeiras e Flamengo. Falando no Santos, que jogão, mas um jogão lindo, Botafogo. A gente, carioca, fica muito feliz de ver o campeonato tão bonito e os times cariocas jogando tão bem. E uma coisa que eu quero frisar, que eu fiquei assim, chocado, fiquei assim, para o lado bom, foi que com a derrota do Botafogo, a torcida do Botafogo continuou batendo palma no time. Isso é inédito no Brasil, né? Europeu, o time perder, mas jogou muito. O Grêmio também jogou muito. Nós podemos assistir ali, o volante da terceira divisão foi convocado, o Arthur, o Tite de Realmente tem razão de convocar o cara. O cara foi muito bom. Os goleiros trabalharam muito, o goleiro do Botafogo muito bom também. E foi um jogo que o Brasil todo, mesmo não sendo torcedor de ambos os times, Kátia, a gente gostou de ver com um jogo que deu prazer, sabe? E foi muito gostoso assistir aquele jogo. Pena para os botafoguenses, que perderam de 1 a 0 e tiveram que ficar de fora. E parabéns também para o Grêmio, que é uma excelente, uma grande equipe brasileira. Vai estar bem representado o Brasil na Libertadores. E quanto ao Botafogo, parabéns ao técnico de Aventura, que além de estar fazendo um trabalho maravilhoso dentro de campo, está também colocando ali o fogo aceso na torcida, né? Muito bom. O Brasil hoje pode ter a felicidade de dizer que nós temos bons técnicos. O técnico do Botafogo é excelente. O técnico também do Renato Portaluco, né? Também do Grêmio é um ótimo técnico. Nós temos bons técnicos e por isso o futebol brasileiro tem crescido tanto. Muito bom. E a gente tem novidade agora no mês de outubro. A FIFA já está convocando e anunciando para a Bola de Ouro. Tem brasileiro na jogada. Isso. O convite foi para o brasileiro Neymar, mais do que merecido, né? Para tentar com dois feras do futebol. É verdade. O Cristiano Ronaldo e o Messi. O Messi já ganhou cinco vezes, o Cristiano Ronaldo quatro. Pode ser que empate agora se ganhar. Mas está por cima do Brasil, né? Pelo Neymar. Essa troca hoje do Palenço e Germano. Comprada por 222 milhões de euros, né? Fortaleceu ainda mais. E a gente espera que... Bom, eu torço por Neymar, né? A gente está aguardando, mas eu torço por Neymar. Estou junto. É isso aí. Gente, hoje por hoje é só. Nós voltamos na próxima semana com Alex Sheik com mais notícias do esporte para você. Aqui no Repórter TV Búzios. Muito obrigada e até semana que vem. Obrigado. Eu te agradeço. Fique agora com mais um episódio da série Crônicas de Búzios. Nessa edição você vai conhecer a Praia Gorda. Quando Christian e eu chegamos na Praia Gorda para gravar a crônica de hoje, eu simplesmente não sabia mais para onde olhar, com tamanha beleza à nossa volta. Onde estava guardado este segredo que eu ainda não conhecia? Falésias, pedras, vegetação nativa. Explosão de luz, de verde, de azul. Recebemos visitas em meio a um cenário intacto pela natureza. Feliz e abençoado é o povo que nasceu e que mora aqui. Felizes e abençoados são os turistas que elegem Búzios como destino de suas férias. Um lugar único que guarda seus tesouros e segredos caprichosamente, para no momento certo descortiná-los em todo o seu esplendor. A seguir o intervalo com apoio cultural e voltamos com as notícias da região dos lagos. Em média, 18 mil crianças são vítimas de violência doméstica por dia no Brasil. 80% das agressões físicas contra crianças e adolescentes foram causadas por parentes próximos. De hora em hora, morre uma criança queimada, torturada ou espancada pelos próprios pais. Uma oficina diferente acontece em Rio das Ostras e atrai alunos interessados em terrários. Os cursos ensinam como montar e quais os cuidados necessários para a conservação das plantinhas cultivadas nos variados potes de vidro. Os terrários são bonitos, decorativos e sustentáveis, pois utilizam recipientes recicláveis para sua confecção. E por falar em plantas, a chegada à primavera está sendo comemorada em grande estilo. Está aberta a belíssima e premiada a exposição de bonsais no outro municipal de Cabo Frio. O produtor Marcelo Martins cultiva a espécie jacaré, uma árvore facilmente encontrada em Cabo Frio e também em toda a região e que faz sucesso ao redor do mundo. Os constantes apagões registrados em Tamoios, segundo o distrito de Cabo Frio, resultaram em protestos por parte dos moradores locais que alegaram problemas graves de queda de energia. De acordo com a população que mora na região, os apagões chegam a cinco durante um só dia. Vamos para o nosso intervalo com apoio cultural. Voltamos já com as notícias nacionais. Cada dia aponta uma nova descoberta. Descoberta de um talento, de um objetivo, de uma realização, de um caminho que vai ajudar você a escrever uma nova história. Escrita pela excelência dos cursos técnicos de graduação tecnológica e pós-graduação. Para cada pessoa, uma história. Para cada história, um Senai. Já está aberta a maior feira náutica do país, o São Paulo Boat Show, com barcos para todos os gostos e para todos os bolsos também. Uma das estrelas da feira é a lancha de 77 pés, que possui decoração exclusiva e personalizada, com quatro quartos de luxo, sendo uma suíte. A belezinha custa 10 milhões de reais e está fazendo o sucesso do Salão em São Paulo. Para os interessados em adquirir um barco, as ofertas começam a partir de 70 mil reais e podem ser financiadas. Aí, Jonathan. Coisa boa, né? O Brasil é um dos países do mundo com a maior extensão litorânea. São 8.500 quilômetros de costas em clima menos, combinação perfeita para inesquecíveis passeios de barco. Ah, gosto muito. O prefeito João Dória, da cidade de São Paulo, conseguiu aprovar na Câmara o projeto de lei que privatiza áreas públicas como parques, jardins, canteiros e outros. Até mesmo o Mercadão Paulistano vai ser administrado pela iniciativa privada. Como dizem por aí, agora vai. E o Rock in Rio é sucesso de público. Além do show das estrelas e das bandas nacionais e internacionais, a cidade do rock tem diversão para todo mundo. Jogos, tirolesas e brinquedos radicais e são agradãos e visitantes e espectadores entre uma atração e outra. É, e as edições mais antigas do Rock in Rio não tinham o suporte de tantas atrações e a expectativa era mesmo quando o desempenho dos pop stars no palco cantando seus sucessos. Vamos relembrar o show de um ilustre veterano na voz e performance inconfundíveis de Rod Stewart em Tonight's Tonight. Bom demais. Vamos ver. Fique com mais um intervalo e em seguida o último bloco com as notícias internacionais. Enquanto existirem pessoas acreditando que podem mudar o mundo, nós daremos os recursos para que isso aconteça. Com a experiência de seis décadas, conhecimento e habilidade, provocamos as pessoas a mudar a sua realidade nos mais diferentes campos. Essa é a nossa competência. Formar profissionais que transformam o mundo à sua volta. Senac. Senac. É possível ir além. 22 de setembro é a data do dia mundial sem carro. Na Europa, a semana que vai de 16 a 22 de setembro é dedicada à mobilidade urbana, com agenda de eventos e atividades que envolvam bicicletas e caminhadas. O povo alemão é um belo exemplo dessa campanha. Uma cidade no interior da Alemanha registrou apenas três carros circulando nesse dia. Polícia, ambulância e bombeiros. Lembrando que a Alemanha é a dona das marcas Mercedes-Benz, Audi, Volvo e Volkswagen, entre outras. Só para lembrar. Só para lembrar. Rocha Xaná é a celebração do ano novo judaico que em 2017 teve início com o pôr do sol do dia 20 de setembro até o pôr do sol do dia 22 de setembro. A comunidade judaica, presente em todo o mundo, se reúne nas sinagogas para orações e reflexões sobre o tempo que passou. Os judeus estão celebrando a chegada do ano de 5.778. Xaná tová. E esta foi mais uma edição do nosso noticiário semanal. Esperamos por você no próximo sábado às 20 horas e agradecemos a sua audiência. Lembrando que podemos voltar a qualquer momento com o plantão Repórter TV Búzios. Deixe seus comentários e sugestões. Teremos um grande prazer em saber qual é a notícia que você quer ver. Assistam essas e outras importantes matérias em nossa programação. Através do celular, tablet, computador, todos os dispositivos móveis. Eu sou Jonathan Marques. Eu sou Kátia Daguez. TV Búzios, canal 10. 5 anos com você. E aí Um ano bom Guarantio. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto